Olá pessoal, neste vídeo mostrarei para vocês este módulo interruptor Zigbee. Este módulo interruptor tem algo bem legal que ele é sem neutro, ou seja, a sua instalação não vai mudar nada na sua caixinha. O que você vai fazer é só adicionar esse aqui lá na sua caixinha de interruptor. Isso é algo ótimo, como não precisa de neutro e também não precisa de capacitor, como alguns módulos de interruptores que já existem no mercado. Então este daqui é top mesmo. Então venha comigo para vocês acompanhar o passo a passo aqui desta instalação. Beleza? Bora para o vídeo. Antes de começar este vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e dê essa força aí. Se você já é inscrito, o meu muito obrigado. E também me siga no meu Instagram, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Quem me enviou este produto foi um vendedor ali dentro do AliExpress. Foi a loja Wet'n Smart Home Stores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em comprar este produto e outros produtos de automação. Tem produtos bem legais lá. Apresentando aqui para vocês o dispositivo. Esta é uma versão de dois canais. Existe ela um canal e dois canais. E também existe na versão com neutro e sem neutro. Esta versão é Zigbee. Aqui está dizendo que funciona apenas em 220 a 240 volts. Mas eu testei em 127 volts. Funcionou para mim perfeitamente, tá bom? Como ele tem dois canais, então cada canal dele é de 100 watts. Ou seja, isso aqui para iluminação é tranquilo aqui. Tem 100 watts de potência que vai nos atender super bem para a iluminação. E ele é Zigbee, né? Como a gente diz também, que não necessita de neutro. Ele é da plataforma Thuia, então você pode conectar ele nos aplicativos Thuia Smart ou no Smart Life. Abrindo aqui, olha só, o dispositivo. Vem um manual de instrução. Manual de instrução em inglês, mas é simples e fácil de fazer a integração. E aqui também você pode fazer vários tipos de ligações nele. Você pode ligar ele no interruptor normal, no simples. E também pode ligar com interruptor paralelo. Então isso é top demais. Caso você também não queira ligar os interruptores, basta ligar normalmente aqui sem interruptor. Mas eu recomendo ligar o interruptor para você ter o acesso físico ali. Não somente pelo aplicativo. Como eu falei também, ele é Zigbee, ou seja, você obrigatoriamente vai precisar de um hub para fazer essa integração dele. Aqui no dispositivo tem as mesmas informações da caixa. E aqui também diz que é 220 volts. Como eu falei, novamente, eu testei em 127 e funcionando perfeitamente. Aqui eu tenho o L, que é a entrada de energia, a fase. L2 e L1. Então aqui é a saída das lâmpadas. Então saída da lâmpada 2, saída da lâmpada 1. E aqui eu tenho o comum e S1 e S2. Aqui é para você fazer a ligação dos interruptores. Simples e fácil também de fazer toda essa ligação. Aqui tem os borles de integração. Outra coisa aqui, o diferencial. Você pode colocar ele no quadro de distribuição. Aí você conecta para um trilho DIN. Então eu tenho aqui um trilho DIN. Então basta você encaixar. Pronto. Ali é só para você colocar lá no seu quadro de distribuição. Exatamente aqui como se fosse um disjuntor ali. E fazer a integração. Se você queira, caso você queira fazer um quadro de automação. E aí fica perfeito diretamente no quadro de automação. Com duas saídas, esse daqui. E aí só retirar. Aqui. E esse também é destacável aqui, caso você queira colocar dentro da caixinha de interruptor. Que algo diferencial, outro diferencial também. É isso. Você pode colocar dentro da sua caixinha de interruptor. Pelo tamanho dele. Como ele é bem pequeno. Então eu vou fazer a instalação dele. E já mostro aqui para vocês. Vou trazer uma bancadinha já pronta aqui. Para não tomar muito tempo no vídeo. Trouxe essa bancadinha já pronta. Então assim que funciona uma ligação normal aí. Lembrando. Sempre quando eu for fazer um serviço em elétrica. Desliga o disjuntor. Tá bom? Aqui o meu já está tudo pronto. Usei uma extensão. Ligaram aqui na tomada. Então a fase vem direto aqui nos interruptores. O neutro passa por cada uma das lâmpadas. É assim que é feita uma ligação comum aí na sua residência. Então é isso. E aí eu tenho saindo do interruptor os dois retornos. A fase vem aqui. Interrompe no cada um dos interruptores. E é ligado do outro lado da lâmpada. E do outro lado está o neutro. Aqui você pode ligar e desligar cada um dos canais individualmente. A sua ligação hoje padrão é essa que tem aí na sua residência. Caso não esteja assim, tá? Você tem que mandar corrigir. O neutro tem que vir na lâmpada. Isso por segurança, tá? E aí você interrompe diretamente aqui a fase dos interruptores. Ligação comum sua aí. Então aí sim que entra esse controlador aqui. Dois canais. Esse me surpreendeu porque ele não precisa dos capacitores que tem nos interruptores aí sem neutro. Todo interruptor sem neutro que eu já vi até hoje, você vai precisar de um capacitor ligando aqui na primeira lâmpada. Ou seja, esse aqui, basta fazer a ligação dele diretamente no interruptor. Esse aqui tem um diferencial também que cabe na caixinha. E vamos fazer a instalação dele aqui pra vocês verem. E aí desligue a tomada ou o disjuntor onde você estiver fazendo essa ligação, sempre com segurança. E aí você vai retirar o cabo que tá saindo do interruptor, os dois, né? E aí você vai precisar de um pequeno fio. Eu vou utilizar esse daqui. E aí ligue um de cada lado. Todos os interruptores. Então aqui ficou pronto essa parte da instalação. E aqui você vai retirar a fase que vem lá do seu ramal de energia. E essa fase você vai ligar diretamente aqui no L. A lâmpada 1 vai ligar aqui no L1. Lâmpada 2 liga no L2. Aí o S1 vai ligar o interruptor 1. Que é esse fiozinho que tá saindo daqui. O S2 é o branco. Liga no interruptor 2. E aí você vai ligar o comum também. Esse comum, ele vai ser ligado aqui nos interruptores. Então eu fiz uma derivação diretamente de um pro outro aqui. Aí basta você ligar ele. Pronto. Ligação realizada. Após a instalação concluída, a primeira coisa que você vai fazer é ligar ele. Pra gente fazer a integração lá no aplicativo. Quando você liga, ele pisca a luz. E vai vir na luz acesa, tá? E aí basta ir lá no aplicativo. Como eu falei, você pode utilizar o aplicativo Tuya Smart ou Smart Life. Eu vou utilizar o Tuya Smart. E aí você pode adicionar ele de duas maneiras. Você vai no seu hub e vai em sub-dispositivos. Vou mostrar o exemplo aqui. Essa é uma das maneiras que você pode adicionar ele. Vem aqui e adicionar sub-dispositivo. E aí é só seguir os passos aqui. A outra maneira é vindo aqui em Mais e procurar ele aqui na lista. Aqui em Engenharia Elétrica. Você vai aqui em Disjuntor Zigbee. Módulo, interruptor, né? Aqui nessa linha. E aqui em Disjuntor Zigbee. Vai perguntar qual hub você quer adicionar. Eu vou adicionar nesse que já tá aqui. Hub Wireless Zigbee. Vai perguntar se o LED já pisca. E aí é só confirmar. Aperte o botãozinho aqui, como eu falei. Até o LEDzinho azul começar a piscar. E a luz ali apagar também. Pronto. A luz apagou. Vou dar um próximo. Pronto. Ele já apareceu aqui. Se quiser alterar o nome, você pode alterar, tá? Basta clicar aqui no lápis. Vou apagar aqui. Deixar somente o TY. Fica mais fácil aqui de controlar. Guardar. Concluído. E ele já vai abrir aqui pra você. E aí tá aqui, ó. Switch 1, Switch 2. Desliga por aqui. E desligou por aqui também. E aí basta você fechar a caixinha. Então a configuração já tá tudo ok. Vou desligar aqui pra fechar com maior segurança. E aí tudo ok. Instalação finalizada. Vou ligar aqui pra testar. Lâmpada 1. Lâmpada 2. Eu posso ligar e desligar pelo aplicativo. E também ligar e desligar pelo interruptor. E aí no aplicativo aqui também eu posso alterar o nome dele aqui. Basta eu segurar em cima e altero o nome diretamente aqui, ó. E aqui também Switch 2. Caso você queira alterar e tudo mais, basta clicar aqui em cima e alterar. E aqui na parte de baixo eu tenho aqui, ó. All On. Eu ligo todos. E aqui All Off. E aí eu também desligo todos. Eu tenho aqui, ó. Timers. Timers pra eu fazer agendamento. No canal 1 e canal 2. Aqui é em adicionar. Escolho aqui quando que eu quero que ligue ou desligue. E quando que vai repetir. Tem os dias da semana. Só escolher aqui ou ticar em todos. Se você escolhe. E aqui qual que vai ser a ação. Se vai ser ligar ou desligar. E aí só clicar aqui em guardar. As opções para o canal 1 e canal 2. E aqui eu tenho o timer, né. Que é um cronômetro. Quanto tempo eu quero que desligue essa tomada. Eu defino aqui. Aqui no configurações. Você pode alterar o nome. Alterar o ícone também. E a localização e tudo mais. O ícone aqui você escolhe. Pode puxar aqui do seu álbum. Eu defini aí. Tirar uma foto dele. E você define o ícone que vai aparecer na tela inicial dele. Os demais aqui é a parte de compartilhamento. Basicamente é isso aqui. Os demais é controlar lá pelos aplicativos. Da Google Home e também da Alexa. Que funciona também perfeitamente. Vamos ligar por aqui. E desliga pelo interruptor. Ou vice-versa. Liga pelo interruptor. Desliga pelo aplicativo. Desliga e vice-versa. Funcionamento perfeito aqui. Não tive nenhum problema com esse tipo de ligação. E foi super fácil de também fazer a integração. Eu vou alterar o nome aqui. Só para dar um comando de voz aqui. Vou colocar como test 50 aqui. Para a gente fazer os testes. De comando de voz. Ligar test 50. Tudo bem. Pronto. Funcionou. Nas Alexa que você tem tela. Você consegue dar o comando diretamente na tela dela. E desliga também pela tela da sua Alexa. E apareceu aqui. E se você quiser ligar os dois ao mesmo tempo. Basta pedir para um comando de voz também lá. Como eu coloquei aqui. T Y. Então vai ligar os dois ao mesmo tempo. Ligar T Y. Tudo bem. Ligou os dois aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Deixe aquele joinha. Que me ajuda bastante. E também. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.